E é isso, pessoal! Aqui é a Carol do Elefanto Literário e hoje eu vim falar minhas opiniões sobre Animais Fantásticos e Onde Habitam. Primeiramente, eu vou dizendo que esse vídeo não tem spoiler, vai ser somente a minha opinião sobre alguns pontos do filme. De início, eu tava com expectativa super alta, só que aí, um pouquinho antes de chegar ao cinema, eu resolvi tentar baixar um pouquinho pra ver se o Né não me decepcionava. E vou logo dizendo que foi uma experiência positiva. Nesse livro, a experiência é um pouco diferente por não termos uma referência de livro, então a gente fica meio sem saber o que esperar e o que vai ser construído ao longo do filme. Eu achei isso um ponto bem positivo, porque acaba surpreendendo a pessoa, só que por outro lado, a gente também não tem muito um aprofundamento, né? A gente não conhece muito a história a fundo e todos os porquês que a gente já conhecia quando era a história de Harry Potter. Tá, pra quem não tá entendendo nada, não conhece, nunca ouviu falar, Animais Fantásticos e Onde Habitam é uma história meio que do universo de Harry Potter. Só que ela se passa anos antes e ela traz a história de Neil, que é um cara que... ele é até citado em Harry Potter, mas ele estuda essas criaturas fantásticas. Ele meio que cataloga e os filmes, que vão ser cinco a princípio, vão mostrar o universo e como ele faz essas viagens e descobre e lida com essas criaturas todas. Tá, eu falei uma história bem, bem, bem resumida, mas o meu principal medo era que ficasse uma coisa meio aleatória, só pra encher linguiça. E principalmente quando eles divulgaram que ia fazer cinco filmes, eu fiquei... Ah, será que é pra ganhar dinheiro isso? Não sei. Só que assim, J.K. Rowling, ela tem uma marca, aquela mulher, ela tem uma marca, que ela consegue fazer umas coisas muito redondinhas. Então, pra mim, não decepcionou. É uma história que ela consegue, dentro do seu alcance ali, ser muito redondinha, ter as suas explicações. Não foi uma coisa, assim, muito aleatória como eu achei que poderia ser. Pra um primeiro filme, eu achei que foi, assim, um bom início. Assim, não foi um filme que eu achei, tipo, excelente. Excelente, sim. Meu Deus do céu. Mas, é um filme que ele introduz no universo, então a gente tá conhecendo aos poucos. E eu fiquei, no final das contas, interessada em conhecer um pouco mais. Eu não achei excelente pelo simples fato de eu achar que faltou alguma coisinha, assim. Sabe aquela pitadinha? Eu não sei se foi pela direção. Se foi pelo protagonista, que apesar de amar Eddie, eu não sei. Ele tem muitas maniazinhas que a pessoa fica relembrando de outras personagens que ele já fez. Então, eu fiquei um pouco incomodada com isso. Eu não consegui me conectar 100% com o protagonista. Eu não sei se foi isso. Eu não sei se foi toda essa polêmica de Johnny Depp, que eu também não concordo tanto com eles terem tanto destaque. Não nesse primeiro filme, mas a pessoa fica desanimada um pouquinho. Eu, pelo menos, fico. Como eu fico? Eu não sei, sabe? Faltou alguma coisinha ali. Mas as personagens em si, eu gostei. Assim, eu gostei do nível cômico que eles trouxeram. Eu tava com medo que ficasse demais, mas eu achei que eles conseguiram equilibrar bem as coisas. Três pontos que me chamaram muita atenção, que não era surpresa, foram a trilha sonora aqui, né? Muito boa. Direção de arte e fotografia estão belíssimas no filme. Assim, muito, muito bons. E o principal, os animais fantásticos estão realmente fantásticos. Estão muito, muito, muito massa. E é uma mistura muito louca de muitos animais. Você fica... Gente, como é que a pessoa consegue criar um negócio desse? É assim, é uma coisa absurda. No final das contas, como eu falei, foi uma experiência super positiva. Mas eu acredito que tenha ajudado eu ter baixado um pouquinho a minha bolinha, né? Não ter esparado tanto. Mas é um filme que eu super recomendo. Eu acho que é legal, né? Pra quem gosta de Harry Potter já e pra quem quer conhecer o novo universo, a gente sabe que não tem uma ligação direta. Por exemplo, você não precisa conhecer a história de Harry Potter pra ver esse filme. Mas é bom porque a gente conhece o universo como um todo. Eu acho que eu fiquei ali entre umas 4 estrelas e meia, né? De 5. Mas sempre dá para esperar que esses próximos filmes enxerguem um pouco mais. E nos deixem a pá dessa história que é muito rica e muito interessante de ser conhecida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like. E fala aqui embaixo se você já assistiu, se já comprou ingresso, se vai assistir, se gostou, se não gostou. Se não for inscrito, se inscreve e fica ligado em tudo que acontece por aqui. Valeu! Eu não achei excelente pelo simples fato de eu... Eu não achei excelente pelo simples fato de eu... Eu não achei excelente pelo fato de eu esperar... Ai, meu Deus, esperar não, calma. E aí Obrigado.